No blue, no green. Sem o azul de um oceano saudável, não há o verde das florestas. E o oceano aqui é feminino. O azul é de mulher. Porque quando falam que as mulheres são assim por natureza, de que natureza estamos falando? A que nos coloca em caixas e determina o que devemos ou não fazer? Ou a que nos liberta para estarmos onde e como quisermos? E é por estar onde e como querem que as mulheres das ilhas do rio abrem caminhos, fazem descobertas, tocam pessoas e protegem a vida. Meu nome é Suzana Guimarães, eu sou doutora em Biologia Marinha e eu coordeno as pesquisas com tartarugas marinhas do Projeto 3 do Rio. Meu nome é Júlia Luz, eu sou bióloga, com mestrado e doutorado em Ecologia e atualmente eu coordeno a pesquisa e o levantamento com mamíferos, principalmente roedores e morcegos, que é o que a gente tem encontrado por lá. Eu me chamo Maria Clara Miranda, sou conhecida como Marie Campo no mundo de teatro. Venho com essa pegada mais infantil, trazendo mais histórias para o público infantil. Meu nome é Renata Gomes, eu estou responsável hoje pela educação ambiental do Projeto 3 do Rio, eu sou bióloga. Eu sou Liliane, desde 2011, eu vou toda semana para o mar, eu trabalho com as baleias e golfinhos. Não me vejo fazendo outra coisa. Muito mais do que uma profissão, é uma vocação. O trabalho dessas mulheres é também inspirado por quem quebrou barreiras, fez e faz história. A doutora Sylvia Earle é uma das principais referências quando o assunto é pesquisa e conservação marinha. Abriu caminhos para as mulheres nas ciências do mar e provou que lugar de mulher é onde ela quiser, seja a centenas de metros de profundidade ou nas ilhas do Rio de Janeiro. Com boa carioca, eu vivo na praia. Mas o que mais me motiva é estar do lado dos mamíferos do mar. Nós estamos acompanhando um grupo competitivo de pelo menos nove baleias-jubarque que estão passando pelas cidades do Rio de Janeiro. Isso é uma grande, magnífica cidade. que estão vendo hoje, estão aqui. E estão atentas, as pernas, estão lá. Com esses filhos, eles conseguem conhecerem o alvo do local. Quem é que eles são, como eles estão, como eles estão conseguindo, como é que a casa é a vida. E voltam ao mesmo lugar, de vez em 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 vez. E veem se você vê o mesmo alvo. Você provavelmente pode ver alguns deles. Estavam aí! São amigos. A T-13 para mim é a mais lindona de todas ali, mas a T-13 está sempre lá, bonitinha e ela já cresceu, inclusive. Durante o mergulho, se a gente já visto uma tartaruga marinha, a gente vai atrás dela nadando. O intuito é fazer fotos da parte lateral da cabeça, de cada lado, e da parte de cima também. E essas plaquinhas que a tartaruga tem na lateral da cabeça, elas têm um padrão e uma disposição única para cada indivíduo. Então a gente faz todo esse trabalho de fotodificação e conforme vai passando o tempo, a gente vai criando um catálogo cada vez mais extenso, de centenas de tartarugas, centenas de indivíduos diferentes. E a gente anilha os morcegos, a gente bota um colarzinho para quando a gente solta o bicho e depois a gente recaptura. Então nas ilhas mesmo, a gente tem um morcego que a gente capturou numa ilha e dois meses depois a gente recapturou numa outra ilha. Se a gente marca, a gente sabe quem é o indivíduo. Então identificar o indivíduo, saber que é sempre aquela que está ali, o que ela faz, qual a característica dela, onde ela dorme. Então se você individualizar e dizer para a sociedade, olha, não são tantas tartarugas que passam por aqui o tempo todo. Elas são moradoras dessa região. Então isso desperta também um pouco mais de interesse, não só no indivíduo, como no ambiente. Cada animal possui uma marca natural que funciona com uma verdadeira impressão digital. Assim que a gente identifica os animais, esses animais recebem um código numérico de identificação. E à medida que nós vamos reavistando esses animais, eles passam a ser não só um código, não só um número, mas eles recebem um nome e passam a fazer parte da minha família. Nós temos Noelle, que é a baleia de braide, que teve esse nome porque foi foto identificada próximo do Natal. Temos também chapéu de bruxa, um golfinho flipper, que é o dono do pedaço. Esse animal foi identificado em 2004 e nós continuamos fazendo avistagens desse animal até 2020. O chapéu de bruxa recebeu esse nome porque na pontinha da nadadeira dorsal dele, ele tem uma dobrinha, uma bolinha, que parece um chapéu de bruxa. Quando você conhece, aí você tem dados, você tem coisas para dizer sobre aquele bicho, é que você vai conquistando as pessoas. O meio ambiente, a natureza, ele é meio fácil de trazer as pessoas para gostarem, para se encantarem. É só a gente fazer mais essa função de mostrar tudo que existe, toda a diversidade, as cores. Morcegos, sempre todo mundo acha que o morcego é preto. Tem morcego preto, tem morcego branco, tem morcego marrom, tem morcego com listras, tem morcego laranja, tem morcego vermelho. E essas coisas vão encantando as pessoas um pouco. Nós podemos construir uma relação entre crianças, pessoas geralmente, e o oceano, e as criaturas que vivem lá. Eu tenho visto isso acontecer, eu sou uma viagem, e eu gostaria de ver isso acontecer aqui. Eu me transformo em tartaruga-marinha justamente para criar esse laço, esse elo com o público, com as crianças. Para elas entenderem um pouco como a tartaruga-marinha se comporta, como é o dia-a-dia dela, o que ela precisa para se manter viva. E o meu foco na batalha da natureza, como tartaruga, é levar a importância dos animais marinhos para essas crianças que não tem oportunidade tanto de visitar as ilhas, ou até mesmo tem crianças que não tem oportunidade de ir até a praia. É espalhar aí a conservação marinha, então acho que isso que motiva a gente. Muitas vezes a gente recebe esse retorno imediatamente, no meio da atividade, a gente está vendo ali o brilho nos olhos, enfim, está vendo o retorno deles comentando alguma coisa. Então a minha missão é dar visibilidade ao tesouro invisível. Porque eu trabalho com animais que passam a maior parte de sua vida submersos. O trabalho invisível, na verdade, ele começa lá quando a gente começa com contato com os professores, por exemplo. Como é que a gente vai fazer? Quando que a gente vai atender? E aí vem toda a montagem do evento em si, né? Muita coisa nem sempre é levinha. E quando acaba a atividade, a gente continua trabalhando porque a gente tem que dar conta de um monte de outras coisas, dos resultados e dos relatórios, enfim. Eu sempre brinco que 80% do nosso trabalho, ele é por trás, onde ninguém vê. Mas é o que, de fato, no final gera informação, que vai dizer essas informações que a gente colhe no campo, o que elas significam. Em alguns casos, podem revelar relações interessantes. Balinhas e golfinhos, de uma maneira geral, desenvolvem laços com seus filhotes muito fortes. Além de elas terem uma longevidade considerável, elas têm um filhote a cada três anos. Esses filhotes exigem cuidados muito especiais. Então, elas são extremamente maternais. Laços entre fêmeas e filhotes são muito fortes. Alguma semelhança? Acho que nascimento de criança é uma coisa que marca, né? Você passa de uma situação ali que você precisa lidar com o outro, nem estar disponível e nem... Marca bastante a vida das mulheres, com certeza. Hoje, querendo ou não, a minha tartaruga é muito mais amorosa e materna por conta da minha filha. Eu botei na minha vida, depois que eu virei mãe da Ayla, que eu gostaria de colocar muito mais pro mundo o que uma mãe passa. No trabalho, dentro de casa, no invisível, né? O que querendo ou não no dia a dia de uma mãe são muitas aventuras. É uma montanha russa. Hoje eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu tô me arrumando depois de anos sem me arrumar. Tô muito feliz. Porque eu não tenho esse momento há muito tempo. E o meu dia a dia é sobre minha filha. É isso, a maternidade é linda, a maternidade é incrível, mas é muito difícil. E a gente consegue. No final, a gente consegue. A gente consegue sim, se ajudando, aprendendo e ensinando. Eu sempre fui cercada por muitas mulheres. E sempre essas muitas mulheres que me cercaram são mulheres que são multifuncionais, multifacetadas, fazem um milhão de coisas. Mas é importante também a gente colocar aqui que, por mais que a gente tenha essa capacidade, às vezes a gente cansa também. Apesar de ser a cuidadora de tudo, que faz tudo, que trabalha, cuida de filhos, de família, de tudo. E quem cuida dela? E esse senso de cuidado da mulher é uma exclusividade da espécie humana. Assim, um exemplo fantástico são as orcas que vivem em sociedades matriarcais, que são lideradas pela fêmea mais velha. É mais ou menos que nem a manada dos elefantes, né? Que também são dirigidos por fêmeas mais velhas. Essas fêmeas têm um mapa mental na cabeça. Elas sabem onde tem água, elas sabem onde tem comida, elas sabem aonde levar a manada em determinados momentos do ano para locais certos, justamente pela experiência. E a experiência também nos torna capazes de encarar novos desafios. Eu nunca tinha dirigido um caminhão antes. A Aline me passou esse caminhão em Copacabana, no meio da Siqueira Campos. Fala assim, ó, o caminhão está ali estacionado, pega ele e leva para o museu. As pessoas na rua, elas quando viam uma mulher dirigindo o caminhão, e geralmente mulheres assim, paravam para dar parabéns, né? Sem nunca ter te visto na vida ou buzinavam. Alguns homens também, mas sempre tem aquela parcela também que não entende muito aquele lugar, né? A minoria, claro, né? E ainda bem. Mas assim, sempre aquela minoria que se questiona, nossa, mas onde que ela tirou que ela pode fazer isso, né? Eu acho que eu tirei desde pequena. Nunca tive travas assim para achar que não podia fazer uma coisa ou outra não, sabe? Nos primeiros anos do meu trabalho, eu escutava, eu tentava embarcar com pescadores e eles falavam que mulher dava azar em barco. Nós não damos azar, nós damos muita sorte. Eu sinto que essa pressão ainda existe em cima das mulheres, onde as mulheres precisam praticamente ter um comportamento impecável. tem que estar sempre na sua pose, né? Mais séria, mais no seu lugar, né? Que é o que tentam colocar a gente. O lugar de mulher é em tudo com lugar, né? Tá muito ultrapassada essa ideia de que existe algum lugar que a mulher não deve estar. O que mais me motiva a continuar trabalhando com as baleias e bolfinhos é que a emoção que eu sinto hoje ao vê-los é a mesma emoção que eu senti quando eu os vi pela primeira vez. E isso é fantástico. Ver as pessoas ao nosso redor também felizes, isso é importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí